E aí meus queridos, como vocês estão? Estão servidos no chimarrão? Estamos aqui agora ao som de Chuck Berry A trilha sonora do filme Pulp Fiction, que é um filme que eu gosto pra caramba E eu queria trocar uma ideia com vocês aqui Fazer uma pequena reflexão Sobre algo que me aconteceu hoje, que eu achei muito interessante Eu descobri que existe um divã muito melhor do que o meu Foda, tô morrendo de inveja Um salão de beleza, cara, fui cortar o cabelo E aí Tava lá E tinham várias mulheres naquele salão de beleza E cara, quando você tem várias mulheres no salão de beleza Elas começam a falar sobre a vida É um lugar onde elas, com muita euforia Elas conseguem abrir a alma e compartilhar Tudo aquilo que tá dentro do coração dela com as outras pessoas que estão lá E tinha uma senhora muito empolgada lá dentro do salão E ela falava sobre algo assim, muito interessante E que mexeu muito comigo assim, na hora que ela falou Ela começou a reclamar de uma pessoa mais velha De quem ela, de cuidar, acredito eu Pela conversa que era o pai ou a mãe dela Ela começou a reclamar das pessoas mais velhas Começou a dizer que as pessoas mais velhas dão muito trabalho Ela começou a dizer que as pessoas mais velhas são muito teimosas Que elas têm problema de memória Porque elas esquecem E que Começou a fazer essa crítica E quando ela começou a fazer essa crítica Outras mulheres dentro do salão Começaram a compartilhar também as experiências que elas tinham com as pessoas mais velhas E aquilo me Me deixou um pouco triste Me deixou um pouco triste por um motivo Simples Nós vamos ficar mais velhos Esse é um processo natural da vida Inclusive ela Ela não sabe disso Mas inclusive ela Ela também ficará mais velha Ela também Um dia Ela vai precisar ser cuidada por alguém Ela também um dia Ela vai precisar do carinho de uma pessoa Da atenção de uma pessoa Porque a velhice Ela é uma consequência natural da nossa vida Eu, você Todos nós ficaremos velhos E com base nessa reflexão Eu queria deixar algumas mensagens pra vocês aqui A primeira coisa Respeite os mais velhos Parece um discurso meio paternalista aqui E é Eu queria deixar pra você Pedir pra você Respeite os mais velhos Porque você um dia será mais velho Se você não respeitar por quem é a pessoa Pelo menos respeite porque um dia você será velho E quando você for velho Eu tenho certeza absoluta que você vai querer ter respeito Esse é o primeiro Primeiro detalhe Segundo Cuide da sua juventude Para que a sua velhice seja boa Cuide do hoje Para que amanhã você tenha a vida que você quer ter Nós somos um pouco inconsequentes com o nosso futuro Isso é fruto da própria A própria sociedade A geração que a gente vive Que é muito imediatista Nós olhamos pro hoje E a gente Esquece do que vai acontecer amanhã Então nós não nos preocupamos com o dia de amanhã Eu até acho razoável Nós temos que viver com equilíbrio E viver hoje Mas você tem que ter muito cuidado Com o que você está plantando Pro dia de amanhã Porque tudo que a gente planta hoje A gente colhe amanhã E você vai ficar velho E a grande questão é Que vida que você quer viver Quando você ficar mais velho? Onde você quer estar? Você quer ser dependente das outras pessoas? Se você quiser ter uma vida de qualidade Uma vida plena Uma vida feliz Quando você estiver mais velho Você tem que plantar coisas certas hoje Hoje você precisa ter equilíbrio Emocional Você precisa cuidar da sua saúde Porque sem saúde A sua velhice vai ser uma merda Quando eu falo cuidar da sua saúde Eu estou dizendo para você se alimentar bem hoje Estou dizendo para você praticar Atividade física Eu estou dizendo para você cuidar da sua cabeça Da sua mente Porque quando você for mais velho O que você fez hoje Vai determinar se a sua velhice Vai ser uma velhice lúcida ou não Vocês estão vendo aqui Esses são os livros que eu li agora No segundo semestre de 2014 Além logicamente dos livros que eu utilizo para o meu estudo Para eu dar aula Aqueles livros que Eles fazem parte da minha função Da minha profissão Nunca deixo de ler Porque eu sei que eu quero que a minha mente esteja sempre viva e lúcida Eu quero conhecer o mundo Eu trago uma coisa comigo Muito forte Assim Eu vivo muito intensamente a minha vida Eu vivo Eu aproveito muito ela Eu gosto Gosto muito Muito de estar vivo Gosto muito de viver a minha vida Sou muito feliz com o que eu tenho E com o que eu faço Mas eu tenho algo comigo De que o melhor Da minha vida está por vir E eu penso nisso Exatamente porque eu acredito Que em algum momento da minha vida Eu vou parar de trabalhar Por obrigação E vou fazer apenas as coisas que eu gosto de fazer E acredito que ali vai ser muito mais feliz a minha vida Se eu puder fazer só as coisas que eu gosto de fazer Eu vou ser muito mais feliz Hoje eu sou muito feliz fazendo o que eu faço O meu trabalho me dá uma realização pessoal Eu digo que eu Eu faço uma coisa que eu gosto E de quebra me pagam pra isso Mas na verdade Eu quero um dia não precisar mais trabalhar Quero trabalhar porque eu gosto Não porque eu preciso Eu acredito que lá na frente vai ser muito melhor Eu sempre trabalho com essa perspectiva Ela é muito clara na minha cabeça O melhor ainda está por vir E quando eu penso nisso Eu vivo hoje intensamente Eu aproveito cada oportunidade que eu tenho Mas eu planto alguma coisa lá pra frente Porque lá na frente eu quero viver com muita plenitude Eu quero viver com saúde Eu quero viver com sanidade Eu não quero depender das outras pessoas Eu quero ter a minha independência Pra eu pegar a minha companheira E eu rodar esse mundo junto com ela Eu quero ter a minha independência Pra poder visitar os meus filhos a hora que eu quiser Visitar os meus pais a hora que eu quiser E nunca depender De outra pessoa pra fazer isso E quando eu penso nesse futuro A primeira pergunta que eu faço pra mim mesmo é O que eu tenho feito pra que o meu futuro seja Glorioso, pleno Pra que eu possa colher aquilo que eu quero O que eu faço hoje Eu vou colher amanhã Se eu não cuido da minha vida hoje Lá na frente eu vou colher os frutos disso Se você quer ter uma vida tranquila lá na frente Trabalhe hoje Se você quer ter uma vida tranquila lá na frente Cuida da sua saúde hoje Não adianta querer cuidar da sua saúde Depois que você já estiver com diabetes Depois que você já estiver com câncer Depois que você já estiver com problemas nos seus ossos Não adianta Ali você vai ter que gastar todo o seu tempo medicando E remédio E você não vai conseguir aproveitar a vida Da forma como ela deve ser aproveitada Eu quero ser daqueles velhinhos correndo maratona Vocês vão ver Quero estar com 150 anos de idade Meu filho sabe Eu sempre compartilho As pessoas mais próximas de mim sabem Que eu tenho muita vontade de viver a minha vida E viver com plenitude ela Eu já faço isso hoje E amanhã vou fazer muito mais Mas pra chegar lá Tem que estar bem Pra chegar lá Você tem que estar vivo Pra chegar lá Você tem que ter saúde Pra chegar lá Você tem que ter muita vida pra viver Então pra isso Pense muito bem o que você tem feito com ela hoje Se você quer ter tranquilidade Vai um conselho Que eu adotei pra mim Eu acho que é um conselho bacana Pelo menos eu acho É a minha opinião Faça concurso Porque se você fizer concurso público hoje Você vai ter uma vida mais tranquila amanhã Você vai trabalhar durante o período Daqui uns anos Você vai ter a sua aposentadoria garantida Sem o medo de perder o seu emprego Sem medo de perder Aquilo que você conquistou Eu acho que um cargo público Ele te traz essa segurança Pra você ter uma vida de plenitude lá na frente Esse conselho não é um conselho Que eu tô dando pra você aqui É um conselho que eu adotei pra mim Eu passei pros meus pais Eu passo pros meus filhos Eu acho que é uma segurança bacana Não é a única opção Obviamente de segurança na vida Mas é uma boa opção Gostaria de compartilhar com você Mas acima de tudo Ter muito cuidado com o que você tem feito hoje Porque o que você tem feito hoje Invariavelmente vai refletir no seu dia de amanhã Então meu querido Eu quero que essa reflexão Esse divã com o Daniel Senna de hoje Você pense no que você tem plantado Porque tudo que você tem plantado Você vai colher Eu quero que nesse divã hoje Você comece a ter uma perspectiva de futuro Não pense que a sua vida é só hoje Não Tem muita coisa pra acontecer lá na frente E a grande questão é Onde você quer estar? Como que você quer Viver a sua vida daqui a alguns anos? Quando você estuda hoje Você tá estudando hoje E você está plantando algo Pra viver o que amanhã? Tá, e se você não estuda hoje Se você quer só curtir a tua vida O que você tá plantando? O que você vai colher amanhã Se você quiser só curtir a tua vida hoje? Tá, e se você não tiver nem aí Pra alimentação Nem aí pra sua saúde Como é que você acha que a sua vida vai ser amanhã? É a reflexão que eu quero deixar pra você Cuide do hoje Pra que você possa ter uma vida plena amanhã É isso que eu quero compartilhar com você Porque eu particularmente Daqui a uns anos Vou pegar O meu amor E vou vir uma vida plena Meu chimarrão Meus livros Rodeado dos meus amigos Perto dos meus filhos Perto dos meus pais De forma que eu possa Colher o melhor da minha vida Então A mensagem hoje é essa Plante bem Pra que você possa colher melhor Respeito os mais velhos Cuide da sua saúde Porque um dia você vai ficar velho E muito cuidado com o que você tem plantado Porque é uma consequência natural da vida E infalível Você vai colher aqui Tudo que você plantou Um abraço Beijos no seu coração E até o nosso próximo Divã com Daniel Senna Tchau 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 Obrigado.